E aí, pequeno anão. E aí, ó, mané. Pequeno anão. Menor que o anão. Eu não sei, velho. Eu errei gol, você tá falando aí, ó. Fica jogando essas conversas no vídeo, não. Só golaço. Só gol de letra. Eu filmei, hein. Rodrigo, pé de alface. Brincadeira não, velho. Pé de alface. Zagueirão, fechou. Toma calma, velho. Lemão, lemão, leve a mão. Ih, agora já era. Ih, o alemão foi. O alemão já acabou a bateria dele. Troca. O alemão tá meio tristão, né, velho? Guarani, Guarani. Mano, se os caras verem eu falando isso aí, os caras vão ficar puto comigo, velho. Não pode pôr esse vídeo na internet, não. Não pode pôr esse vídeo na internet, não. Não pode pôr esse vídeo na internet, não. Você vai achar que eu fui com ele? Feri, feri, feri. Feri, feri. Ele foi pra eles? Ele foi mesmo, ele ia. Não, não, não. Padrão. É não, velho. Pé de alface 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 Pé de alface